Eita nóis hein, meio quilo do mundo dos nerds, é isso mesmo que você está escutando, hoje estamos aqui pra reagir Mano, vocês pediram muito depois do react aí, de vários sons aí, da rapaziada dos 7 minutos, que inclusive estou gostando muito tá E a gente vai reagir hoje ao rap dos coringas, circo dos horrores, nerd hits Mano, eu sei que isso aqui não é do ano de 2020 e nem 2021 tá ligado É de 2019 ó, 5 de dezembro, mas rapaziada Muita gente pediu mano, então eu quero escutar e compartilhar minha reação com vocês, beleza Eu sei que o react pode ser de uma música antiga, mas eu quero escutar Então vem com nós, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quiser divulgar o maior canal de rap do Brasil, que é o canal Marcos dos Anjos Chama lá no e-mail, marcosnascontato.com Então, cola com nós e bora ver como é que tá o bagulho aí, cola com o pai Mano, vamos ver como é que tá isso aí Mano, é muita visualização pra um rap, mano, cê é louco, véi Se eu tivesse conhecido os 7 minutos de antigamente Mas vamos ver, se chegou agora é porque eu achei que escutar por agora Nossa aprendizada e a nossa visão tá diferente, vamos ver então Bora ver como é que tá Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores e todos os seus temores Bora ver como é que tá Público sorria Nossa próxima atração é o Coringa Eu sou um agente do caos É o que acontece quando você cresce entre bebados e merequises Gosto de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo, quer saber como ganhei minhas cicatrizes Então eu sou esquisito Só porque eu não me encaixo no seu patrozinho Eu não sabia que a loucura é como a gravidade Só precisa de me pôr um sítio Matando e rindo, sério eu nem lendo Enquanto for divertido pra mim Eu sou maníaco, tô um sorriso Porque no mundo só o caos não tem fim Vocês me olham e me julgam como se no fundo Vocês também não fossem assim Eu pensava que as minhas piadas eram ruins Tão insano que eu tenho, era VIP em Ark Mais louco que o mundo, mais louco que o Batman É que a minha mente é uma loucura Com um belo passeio no inferno Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Sou só, ou o mundo tá ficando mais louco Quem mais percebeu, decidiu me tudo botar fogo A pior parte de ter um problema mental É que as pessoas querem que você haja como se você não tivesse Sabe o que acontece quando você encontra um homem doente mental Tratado como lixo pela sociedade, você ganha o que merece Tudo sempre me tratou como um bicho Eu já me perguntei, será que eu existo? Pisaram tanto em mim que no fim deu nisso É culpa de vocês eu ser um assassino Caralho, uma letra pesada Só uma coisinha Quando for me anunciar Poderia me chamar de coringa Caralho, que foda, mano Referências pesadas ao filme Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia Caralho Senhoras e senhores Esse é o círculo dos horrores Um jogo com tantas dores E todos os demores Que alegria Público sorria Nossa nossa uma atração é o coringa Vou até comentar alguém de 2021 Um jogo com tantas dores E todos os demores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração é o coringa Você é louco, pode crer É isso Vamos comentar para vocês aqui O que achamos, tá? De rap dos coringas Cola com nós Você é louco, mano Igual eu falei para vocês O bagulho já não é de hoje, tá ligado? O bagulho é de 2019 E, mano, curti muito, velho Você é louco O bagulho é decente Muito radizão o trap Senhoras e senhores Eu tenho aprendido muito a escutar o rap nerd Tá ligado? O rap aí com temáticas de cinema De séries De coisas do tipo, tá ligado? E os sete minutos tem me ensinado muito, mano Então estou aprendendo demais com esse bagulho E, velho, gostei demais Parabéns aí ao trampo Da rapaziada Realmente achei muito foda E, mano, você é louco O bagulho para mim é muito brabo Eu acho que realmente é um trampo diferenciadíssimo, tá ligado? E, velho, curti demais Demais o trampo Parabéns aí A voz, né? LucasArte E também Gabriel Rodrigues Produção musical E mixagem e masterização Pelo 808 P028 E Slush X, tá ligado? Então, o bagulho ficou brabo Rapaziada, eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acharam desse rap dos coringas Se vocês gostaram Se vocês curtiram E, mano, passa a sua visão aqui embaixo Que eu quero saber o que vocês têm a dizer, beleza? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo de novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o meu contato Para divulgação Se você quiser fazer react, stories E coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marcos.com E o segundo link Nada mais é do que o meu canal de vlogs E tudo mais Então é nóis, tamo junto E até o próximo vídeo